Um piano de quadro duplo de 1890, origem francesa. Na verdade, eu estou diante de uma réplica feita a partir de uma foto feita por um cidadão aqui do nosso Distrito Federal. Eu estou na oficina de Rogério Rezende e não é muito valorizado, inclusive pelos órgãos oficiais, pelo que eu percebo. E mais, muito do que ele faz é para estimular jovens a abraçarem a profissão de afinador. Profissão raríssima, que dá uma boa grana e que deve fazer um bem enorme para a alma. O que é preciso ter nato para ser um afinador? Boa vontade e amor pela profissão. E é um mercado muito bom, não é? Porque quantos pianos nós temos em Brasília, por exemplo? A nossa estimativa é de mais de 50 mil pianos. Claro que nem todos em atividade, mas cerca de 50% estão em atividade. E quantos afinadores? Nós temos 10 afinadores, portanto muito pouco. Então é uma carreira promissora para um jovem, ganha tanto quanto um médico. Certamente. Ou mais. Ou mais, como qualquer outra profissão. Depende, claro, daquilo que o profissional fizer da sua profissão. Como é que é? Vamos afinar esse piano aqui. Como é que você sabe que ele está desafinado em primeiro lugar? Bom, inicialmente os pianistas isto sabem fazer. Detectar se o instrumento está desafinado ou não. Aí entra a nossa parte. Nós chegamos com o diapasão, que é isto aqui. Que aqui nós temos a nota lá. É a nota padrão de todos os pianos do mundo. E a partir disto aqui, desta chave e dessas outras pequenas peças, nós podemos afinar o instrumento. Vamos lá. Vamos fazer um... Inicialmente é isto aqui, ó. Nós batemos esse diapasão. E ele vai produzir um som que deve ser o som da nota lá, central do piano. Veja. Então aqui eu já tenho o início, o começo e a nota padrão. Através desta, eu posso fazer todas as outras. Claro que há uma técnica, há uma regra, há uma equação matemática. E isso pode ser aprendido. E aqui você distende ou tensiona mais ou menos? Perfeitamente. Até que as três cordas do piano fiquem em uníssono. Todas elas iguais. As três de cada nota. Então para cada nota, três cordas. Daqui até a direita, três cordas. Daqui para lá, duas e uma. Os bordões, apenas uma corda, porque é uma corda mais grossa. Que produz este som aqui, que nós estamos... E aqui as cordas agudas. A nota que eu mostrei inicialmente, que é a nota lá. Lembrando que não tem escola de afinador, hein? E ele disse uma frase muito bacana para a gente. As mãos dele são as mãos de quem? São as mãos de um trabalhador apaixonado por um piano. Por pianos, eu diria. Não só por um piano. E a gente fica aqui dizendo o seguinte. Viver em Brasília é viver e aprender. Todo dia descobrindo joias como o Rogério. Eu diria que viver em Brasília é poder usufruir do direito que todos nós temos. Todos temos. De buscar a realização dos nossos sonhos. E eu acho, creio, que Brasília possibilita que os amantes de qualquer tarefa, de qualquer ofício, aqui consigam a realização dos seus sonhos. Agradecimentos dos seus sonhos. O que é isso?